Fala, turma! Tudo beleza? Estamos aqui para mais um Renshin Online, depois da semana passada que a gente fez um live. Vocês curtiram o live? Bom, a gente fará outros em breve, pode deixar. E essa semana tivemos uma grande novidade, revelamos a capa de Full Metal, a galera pirando com a capa. Muito obrigado a todos que comentaram, que curtiram, que deram um share. Eu até tenho uma coisa bacana para mostrar para vocês, do lado de cá desse papel branco, tem a prova da gráfica da capa de Full Metal. Eu só não posso mostrar para vocês, porque ainda tem a quarta capa aqui, que eu não vou mostrar ainda, porque só na semana que vem. Como será que ela é? Será que ela está espelhada? O que será que tem na quarta capa? Fique tranquilo, a gente vai mostrar na semana que vem. E nesse Renshin Online, a gente vai falar mais de Full Metal, não sabe o que é cor especial? A gente conta para você. BMA, muita gente ansiosa, o BMA Renshin Mangá, vamos falar sobre isso. Anohana, Anohana sendo lançado hoje nas bancas. Pois é, Ghost in the Shell, Akira, falamos desse Renshin Online. Tem muito assunto, então fique com a gente, o Renshin Online está só começando. Oi, vou falar um pouquinho sobre Anohana, o nosso lançamento desse mês. Olha que bonitinho. Começou a ser distribuído hoje nas bancas, vai começar a encontrar, mas já está disponível em lojas especializadas. E temos assinatura. Sobre assinatura, tchans, você vai ganhar um brinde até o fim da coleção, vai ser enviado. Ele é um marcador assombrado, porque você não enxerga a mema, só que se você coloca no fundo branco, tchans, a mema aparece. Temos um vídeo também no YouTube, um teaser, para explicar um pouquinho sobre a série. Assista também, Anohorei muito assistindo, é muito bonito. E logo mais falaremos sobre o mangá no Renshin Apresenta. E aí, gostaram? E dessa vez a gente tem novidades de verdade sobre o Renshin Mangá. A última história que faltava para chegar já chegou, então finalmente a gente está começando a trabalhar no Renshin Mangá. Se tudo der certo, a gente está tentando produzir ele para poder lançar em setembro na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que antes se chamava Jibicon, que foi onde a gente lançou o primeiro, Renshin Mangá. E no lançamento a gente teve a presença dos autores e tudo mais, a gente está tentando, se tudo der certo, se os deuses dos quadrinhos nacionais ajudarem, a gente vai lançar lá também no mesmo esquema. O BMA, o próximo BMA, provavelmente também a gente vai lançar, abrir as inscrições no segundo semestre também. Então fique ligado que logo mais a gente tem novidades sobre isso. E galera, eu sei que está todo mundo muito ansioso com a chegada de Santi Acho e de Boku no Hero Academia. E eu estou aqui para dizer que a gente já está trabalhando nos dois, né? Santi Acho, aqui o novo mangá do universo de Os Cavaleiros, do Zodíaco, e também de Boku no Hero Academia. Já estamos trabalhando nos dois e logo, logo, agora no segundo semestre, eles estão chegando. Primeiro vem Fullmetal e depois teremos Santi Acho e Boku no Hero Academia. Não necessariamente nessa ordem, mas eles estão chegando aí no segundo semestre. Aguardem! Então essa semana a gente divulgou finalmente a capa nacional da nova edição de Fullmetal Alchemist. Vocês viram? Vocês gostaram? Eu amei! Então, além da capa, a gente também já tinha divulgado todos os detalhes. Você pode conferir lá no site da Renshin, no Facebook, no Twitter. Dá uma olhadinha lá e conta para mim o que você achou. Como a gente já disse, o lançamento vai ser em julho. E aí? Quem danciou? Eu estou muito ansiosa. E Fullmetal já tem pré-venda nas lojas especializadas, então você já pode ir garantir o seu. E para terminar, muita gente acabou perguntando, mas o que é uma cor especial nessa capa? Não entendi. Então, conta para a gente, Erika. Então, geralmente as impressões são feitas a partir de quatro cores, que são essas aqui. É o preto, o magenta, o ciano e o amarelo. Só que quando a gente quer fazer uma cor um pouquinho diferente, que não dá para fazer misturando elas, a gente faz a escolha de uma cor especial para poder imprimir na capa. O Fullmetal, por exemplo, ele vai seguir muito próximo ao original japonês. E aí vai ficar muito bonito e vocês vão gostar bastante. Fiquem de olho. Então, para quem foi para a Fast Comics, que rolou no final de semana passado, o Cássio e o Marcelo falaram que os materiais de Ghost in the Shell já chegaram, né? E olha aqui o que chegou também. Uma caixa dos volumes físicos do mangá físico japonês, que eles já mandaram, tá? Ó, plastificado e tudo mais, né? Então, com isso, realmente a gente fica mais esperançoso de que realmente o Ghost in the Shell vai sair nesse segundo semestre. Eu já comecei, nós começamos a trabalhar nos materiais que chegaram na outra semana. Eu já comecei a dar uma olhada na tradução. Tem muita coisa, assim, vai dar um trabalho do cão, porque o Ghost in the Shell é cheio de notas do próprio autor. Então, as partes brancas das páginas estão cheias de explicação do próprio autor. Então, vai dar um trabalho. Mas, com os japoneses mandando já todos os materiais pra nós, eu acho que em breve realmente vai sair o Ghost in the Shell, tá? Valeu, galera! Bom, esse foi o nosso Renshin Online, né? Você viu quantos assuntos a gente tinha pra falar, né? Espero que agora vocês tenham entendido o que é cor especial, né? Tem sempre várias coisas diferentes que se pode fazer numa capa. Dá pra fazer hot stamping, dá pra botar cor metalizada, dá pra botar cor especial. Então, na verdade, são várias modalidades de coisas legais e diferentes que é possível se fazer em uma capa pra edições especiais. E eu quero acabar também com uma notícia bacana. A gente também falou no Fast Comics, então nem todo mundo deve estar sabendo e vendo, a JBC vai voltar a fazer caixa para alguns mangás. A gente já fez no passado, eu tenho algumas pra mostrar aqui, ó. Do Cowboy Bebop teve caixa, que bonita, né? E do Death Note, por exemplo, a gente fez caixa. Mas a gente fez outras, né? Teve várias caixas no passado e agora a gente vai voltar a fazer algumas caixas de algumas coleções pra que as pessoas ou tenham acesso, quem não conseguiu comprar, compre numa caixinha. Ou então, quem já comprou e quer ter uma edição mais de colecionador protegida na sua caixa, compre a caixa. Provavelmente, algumas caixas vão ter marcadores, outras não. Então, a gente vai decidir aos poucos que caixas a gente vai fazer e como a gente vai divulgando pra vocês. Mas já tem uma primeira definida. Vamos fazer uma caixa de Steins Gate e deve sair em breve. Assim que a gente tiver ela prontinha, a gente mostra pra vocês e conta aonde está sendo vendida e etc. Beleza? Então tá bom. Esse foi o Rente Online. Espero que você tenha gostado. Por favor, dê o seu like aqui no canal. É bem importante pra gente. Assine o nosso canal pra saber de todas as nossas novidades. Acompanhe a Henshin no Facebook e no Twitter. Editora JBC no Facebook e no Twitter. A gente tem um Instagram agora também. Siga a gente no Instagram. E espero que você tenha gostado de tudo. Ghost in the Shell ainda esse ano. Estamos torcendo pra que cheguem as coisas de Akira, Full Metal, Boku no Hero, Santia Show. Vem coisa pra caramba, pessoal. E tá só começando. Tchau. 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 Tchau.